E aí pessoal, aqui é o Night com mais um vídeo no canal, hoje a gente vai falar sobre Ultimate Team FIFA 18 que acabou de ser lançado aí na semana passada e vou falar do modo Squad Battle, que é um modo offline só que competitivo também, que você vai subindo aí no placar, esse placar é contado online e o torneio aí dura em torno de uma semana e conforme você vai ganhando, jogando com times criados por outros jogadores você joga offline, só que todo o placar aí do jogo online como vocês estão vendo, tá? Eu terminei uma partida aqui no Squad Battle e eu somei alguns pontos, consegui aí ir para Ouro 3 conforme acabar o campeonato que dura mais ou menos uma semana, ele vai te dar aí uma premiação se você conseguir se manter, tá? Na sua classificação, no caso agora aqui eu estou Ouro 3 se eu conseguir me manter eu vou ganhar aí um pacote, tá? Ouro, você pode ganhar até junto depende da classificação que você conseguir e uma quantidade de moeda então é muito bom aí para você montar o seu time online e jogar o modo Squad Battle mas eu vou falar uma outra coisa pessoal, a galera aí que segue youtubers de FIFA que ficam abrindo pacotes, galera, a EA o ano passado no FIFA 17 ela faturou 700 milhões de dólares só com pessoas que compram FIFA Points então, jovens, não gastem dinheiro comprando FIFA Points a EA só está interessada em ganhar, ela é uma empresa então se você quer jogar o FIFA, jogue nesse modo, junte seu dinheirinho dentro do jogo e faça seu time razoável para você jogar não compre FIFA Points, não caia nesses youtubers de FIFA que ficam abrindo milhões de pacotes de FIFA porque eles estão ganhando dinheiro com isso, por isso que eles investem e você, garoto novo, só vai jogar o seu dinheiro fora e nunca vai ter um Cristiano Ronaldo ou Messi beleza pessoal, essa é a minha dica de FIFA 18 um ótimo jogo, mas fique de olho jogue com moderação